MÚSICA Espera aqui, Júnior. Eu volto já já. Tá com fome, rapazinho? Uma lasanha tamanho família pra viagem. Eu vou te chamar de Garfield. Bom dia. Ele é preguiçoso. Ele é sarcástico. Alguém traz uma balança grande? Precisava avisar pra clínica inteira? Ele ama comida. Fala quando? Nunca, John. Me enterra no queijo. A minha vida aqui é quase perfeita. Mal sabia eu que tava tudo prestes a desmoronar. Ô, Gil, tô sonhando de novo. Dá um tapa na minha cara. Eu acho que vocês me confundiram com alguém. Devem estar procurando outro gatão lindo e maravilhoso. Vambora, Júnior. Você. Esse é o Vic. Ele é o meu pai. Bem-vindo de volta, Victor. Filho, eu preciso te ajudar. É quem é ele? Eu não vejo você há anos e quando você aparece, tá fugindo de uma gata degenerada. O gato do sofá. Tem que ser casca grossa. Eu sou casca grossa, Vi. Você não sabe como é chegar no churrasco e já ter acabado o pão de alho? Sairá de casa. Faz que nem eu. Júnior! Ah, Shedda. Um dos meus 26 queijos preferidos. Este ano. Meu gato laranja e o meu cachorro sumiram. A sua ligação é muito importante. Temos mil e quarenta e seis pessoas na sua frente. Podem soltar. A gente tem que salvar o meu pai. Ah, esse gato já era. Você acha que dá conta desses vilões só assim? Se eu não voltar, conta a minha história. Não, só assim que se aprende. Garfield, fora de casa. Por favor, não. Ai, tá quente. Ai, tá machucando. Você não viu nada? Em breve, exclusivamente nos cinemas. Não, só assim que se aprende.